A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, o cronograma de tramitação do PL-118 de 2023. O projeto do Poder Executivo deu entrada na Casa na semana passada e estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de Santa Catarina para 2024. No texto, constam as ações que o governo pretende desenvolver no ano que vem, desde obras previstas até gastos necessários para manutenção de áreas como saúde e educação. Qual será o valor estimado do orçamento, qual a previsão de gastos, aquilo que os deputados podem colocar, ou seja, quantos por cento o governador poderá mexer no orçamento no ano seguinte, qual o percentual que vai para a educação, o mínimo, o percentual de segurança, de saúde, qual o valor que o Fundo Social pode atingir, todos os demais órgãos. De acordo com o cronograma de tramitação da LDO, o parecer preliminar deverá ser apresentado pelos deputados no âmbito da Comissão de Finanças no dia 31 de maio e publicado no dia seguinte, 1º de junho. A apresentação de emendas parlamentares deve acontecer até o dia 20 de junho. Já a votação do parecer conclusivo na comissão está prevista para o dia 5 de julho e a votação do projeto da LDO em plenário em 12 de julho.